Ora bem, 24 de Dezembro não é só a véspera de Natal, é também a data de validada destes pequeninos rolos de canela que eu comprei na IKEA. Então decidi usá-los para fazer uma espécie de rabanadas, na verdade vão ser mais uns French Toast, mas vão ficar a parecer rabanadas, são mesmo muito parecidos, e se não tiverem estes rolos de canela, podem depois sempre ir comprar ao IKEA quando for uma a próxima vez, mas podem também usar esta ideia para fazerem com fatias de bolrei ou bolrinha que vos tenham sobrado. Isto é super simples, super rápido, uma boa ideia para fazerem um pequeno almoço assim, goloso, num destes dias. 100 ml de leite, tenho aqui a embalagem dos rolos de canela, tem 260 gramas, que é para depois mais ou menos terem noção para converterem para outras coisas, são 12 rolos pequeninos, tenho aqui 100 gramas de açúcar com uma colher de chá de canela, para depois os passar no fim, um ovo e tenho aqui uma frigideira com manteiga, portanto em vez de óleo, que seria para fritar as tradicionais rabanadas, vou fazer a versão French Toast, por isso vou usar manteiga, a manteiga é KB, um garfinho, umas pinças para virar e aqui um pratinho com papel absorvente. Vou começar por juntar o ovo com o leite, bater muito bem. Vou já ligar aqui a placa baixinha assim, médio para o médio, para a manteiga ir derretendo suavemente e vou já aqui abrir os rolinhos, que são assim, para o caso de nunca terem visto. A manteiga está aqui a derreter, tenho ali mais se for preciso, vou já misturando aqui o açúcar com a canela para deixar isto preparado. Perfeito, vamos deixar aqui de lado e agora vamos começar aqui a fazer a linha de montagem. Tenho já a manteiga derretida e agora o que nós vamos fazer, vem aqui a minha ajudante, não é? Lalinha, ouviste que há haver qualquer coisa para comer? O que vamos fazer é pegar aqui nos rolinhos, vamos embebê-los aqui nesta mistura de ovo e leite, deixa-se estar assim, sei lá, 30 segundos, um minutinho, não é preciso muito, porque esta massa normalmente até é mais molinha. E quando já estiverem assim bem embebidos, passamos a colocar aqui na frigideira e vamos fazendo isto até terminarmos aqui os nossos rolinhos e até termos espaço na frigideira também. Aqui a minha placa vai até ao 10, eu tenho no 6, vão-se fazendo devagarinho, vão ficando douradinhos e vamos virando, tendo o cuidado de ir dando acima as mexidelas para a manteiga também não queimar. O cheirinho é já de manteiga caramelizada, maravilha. Por enquanto ainda não parece assim grande maravilha, mas já vão ver. Este é o ponto da situação, já tenho aqui todos os rolinhos, coberam todos, eles estão todos em pontos diferentes, estes aqui já estão praticamente assim bem douradinhos. E eu agora venho aqui, a frigideira está já mais seca, vou juntar um tipo de bocadinho de manteiga, devo ter posto ali cerca de 25 gramas ao início, e este último bocadinho de manteiga vai ajudar a que eles caramelizem mais rápido. E daqui a nada já vou tirar os primeiros que pus, olhem, o ideal é que eles fiquem mais ou menos assim, estão a ver? A manteiga que eu pus agora já voltou a secar, eles já estão todos com um ar maravilhoso, tostadinho. Olha para isto. Pronto, então eu agora vou só tirá-los e vou passá-los já pelo açúcar e canela, pôr num pratinho e com medo. E agora vou tentar não queimar muito e vou então passar aqui pelo açúcar e canela. Pronto, assim já aparece mais uma rabanada. Fazemos isto enquanto elas estão quentinhas, que é para, vou pôr aqui num pratinho, para o açúcar agarrar. Pronto, estão aqui as rabanadas de rolinhos de canela. Eu sei que elas assim, olhando para elas, não são propriamente a coisa mais apelativa do mundo, mas é só porque vocês não estão aqui ao pé de mim, não as estão a cheirar. Lá por dentro, é isto que se está a passar. Música 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 Legenda por Sônia Ruberti